Olá pessoal, é segunda-feira, dia 20, agora são 11 e meia da manhã, vou mostrar um pouco aqui da estrada de Utsunomia, a gente está indo, Utsunomia, vim, estou de fogo hoje, vim vender uns negócios que não estavam usando mais de carro, peça de carro, vim vender umas rodas, um amortecedor de rosca, até que deu um bandirinho aí, um pouco das ruas aí, segunda-feira, até que está cheio, Utsunomia é a capital da província aqui de Tuchigi, isso aí, cheio de agência de carro, você pega a rota, aqui para frente pega a rota 119, essa daqui é a rota 3, passa um monte de lojas, tem um MEC aqui, do lado esquerdo, aqui embaixo, tem uma avenida bem movimentada, cheio de lojas de rodas usadas, por aqui, esse daqui é Nitori, do lado direito, para artigos de casa, mobiliar casas, esse negócio, tem aqui, tem esse ABC Marte, loja de tênis, calçados, e aqui, do lado esquerdo, não sei se dá para ver essas maquininhas, você traz o arroz, eles moem, como por aqui, tem muita plantação de arroz, e tem essas maquinas aí, para deixar os arroz branquinhos, aqui também, é uma loja de usados, roupas, relógios, esses negócios, vizinhos e outras isgras, como por aqui, Tem um farleite A agência da Honda Do lado direito é uma loja de usados também Só para acessórios de carros Estão pegando gente Aqui na frente tem uma loja da Fuji Corporation Ela só vende rodas e pneus Vários tipos, vários aros Por isso bem barato aqui Vários tipos de carros Aqui embaixo não tem autobax do lado direito, não gosto de acessórios de carros. Tem a agência da Daihatsu aqui. E aí, o Yamada tem que, já, Electronics. Aqui a agência da Toyota, como é segunda-feira, a maioria das agências estão fechadas, porque elas abrem sábado e domingo e folga na segunda. Para quem gosta de caminhão, tem um cheio de caminhão também por aqui. Esse é um Isuzu, da frente é um Mitsubishi, Fusso. Essa placa de Katsukabe, é, tá em Kanji. Katsukabe Saitama Ken. Não sei se na câmera dá pra ver. Tem o que é da Toyota, tem da Mazda. A Mazda acaba de terça. Katsukabe Saitama Ken. Aqui tem o James, acessórios de carros também. Tem outro da Honda. E a frente tem a Nissan, só tem a agência. A gente vai acabar. E a gente vai acabar. 1 Luz 1 Luz O que é o que é a direita? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Também é outro restaurante O Golfo da frente é um Apajero Mini E a única informação Isso é um carro da frente É um Apajero Mini O que é que ele tem? Ele tem só seis centímetros 160 cilindrada Tem um carro grande, um barulho pequeno e quatro pessoas Estou avisando que tem um radar ai na frente Tem que tomar cuidado A velocidade aqui é 50 Olha o radarzinho em cima As câmeras Viradas para a placa Não sei se você vai ver Daqui eles não marcam velocidade que nem no Brasil Só fica sabendo depois Vem pelo correio A carta Que você tomou uma multa Daqui eles não marcam velocidade que nem no Brasil Essa ponte ai em cima é onde passa o trem bala O Shinkansen do Japão Não vai passar nenhuma Um radarzinho em cima Não tem como escapar essas câmeras e tirar foto até da cara do motorista Na outra Mas na outra Adoro Aqui tem uma troca de acessórios Para cá Tem aqui um bar vesco O hotel Tem outro restaurante Vamos pegar a rota 4 para voltar Tem uma ponte nova, é a primeira vez que estou passando essa ponte Tem uma agência da Toyota aqui, a NETS, do lado direito e do lado é um restaurante, é um sushi Fazendo propaganda, é a primeira vez que eu vejo fazer propaganda assim Dia 25 de Outubro, a NETS está livre Aqui em Utsilomia, fazendo propaganda Atenção É um clima do grupo de gente Aqui em Utsilomia, a Oswaldo. Rappos Sergonheira para dois carros. Pegar um G4. Estão carregando o que? Como é? Honda? Vestel? Vestel? Esqueci o nome desse carro. Ah não, isso daí é a Odyssey nova. Aí entramos na Rota 4, tem um depósito da Coca-Cola do lado direito. Tem uma fábrica aqui, lá de esquerda. Tchau. 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 9km e chalvelados por 15 km. Altos 50km de maison. E cê, um é fácil. A maxima é muito interessante. A partir de 4 km na quarta os golfeiros, A CIDADE NO BRASIL